Valeu, Deus. Valeu, Deus. Valeu, Deus. Toma. Toma, gente. Obrigado. Valeu, Deus. Obrigado. Deus em virou Seu filho amado A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar, a luz sobrada. A luz sobrada, e o meu lar.